Quanto, no caso é a Débora, boa noite Débora, como faço para tirar o esboço de uma fotografia e deixar ela maior no papel a quadro? Existe uma coisa que uma outra escrita perguntou aqui, foi a Cátila, que ela falou sobre o esquadrejamento, no caso é o grid, tá? E foi justamente sobre isso, sobre aumentar o tamanho e diminuir o tamanho, tá? No caso é isso que eu estava falando agora há pouco, tá? No caso, você pode utilizar o método grid para fazer isso, tá? Para poder aumentar o tamanho de uma imagem que você queira e assim por diante, tá? Só o que você tem que fazer é que ajustar o tamanho dos quadrados também Se na imagem referência um quadrado está desse tamanho e você quer deixar um pouco maior no seu desenho, você aumenta os quadrados cada um deles, tá? E aí quando você começar a fazer os traços, você vai ter um desenho bem maior, tá? Então é uma coisa bem simples, é uma técnica bem simples que funciona Porém, como eu falei, eu acho melhor, eu acho melhor que você já pegue uma imagem do tamanho, do tamanho que você quer, do tamanho original, tá? Imprima já ela do tamanho que você queira ali para o seu desenho No caso, se for um tamanho de desenho A3, o que eu recomendo para ficar mais fácil Você pode pegar algum aplicativo, alguma coisa que possa partir a imagem no meio, tá? Se você não sabe, o papel A4, né? Dividido no meio, é... não, vamos dar logo o exemplo do A3 O papel A3 dividido no meio, coloção dele em pé e dividido no meio Ele é... ele é dois papéis A4 deitado, entendeu? Então se você pegar a imagem que está na proporção A4, dividir ele no meio, certinho Você vai ter duas imagens de A4, tá? Você pega uma parte, pega outra, passa uma fita no meio dos dois E você vai ter um tamanho A3 ali para você desenhar, beleza? Simples assim E aí